Bom, primeiro agradecer a Deus, aquele que tudo pode, maravilhoso, agradecer a minha família e a todos que nos conduziram e reconduziram até esse cargo. Sabemos da importância da política na vida de todo mundo, que é a única ferramenta de transformação na vida da sociedade como um todo. E a expectativa é que a gente possa estar junto com o governo, seja o governo federal, o governo do Estado, para que a gente possa levar cada vez mais a segurança para que as pessoas tenham emprego no nosso Estado, para que as coisas comecem a acontecer, que as famílias estão muito sofrendo, estão precisando realmente de um parlamento forte. Tivemos um parlamento forte, um parlamento unido, a bancada, deputados federais, junto com a bancada estaduais, junto com a Câmara Municipal, a união da política. É muito importante, porque todo mundo, recondo todo mundo no sentido de atender e de fazer o melhor nessa luta pelo Rio de Janeiro mais humano, mais pacificado e que as coisas venham a acontecer na vida das pessoas.